Quando Eva tinha pecado, tinha transgredido a lei, eles eram súbditos da morte. Quer dizer, eles tinham que morrer. Pecadinho ou pecadão, tinha que morrer. E a lei tinha de ser executada, porque o país aí se pegaram traficantes, eles matam, sem pena. É a lei daquele país, alguns brasileiros já morreram. E tem outros lá na fila, para ser mortos. E eles eram súbditos da morte. A lei tinha de ser executada. Por consequência, isso colocou toda a raça humana sobre a pena de morte. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar, porque quando a pessoa está presa e sabe que vai morrer, é terrível, não é? Eles já desesperadamente ligam para a família, e agora, aqui eles matam mesmo. A lei aqui é pena de morte. E todos nós estávamos nessa condição diante de Deus. que pudessem simplesmente nos acalmar, por um momento agora, em nosso pensamento, e olhar para esse grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui está excruza nisso, ou em cruza nisso. Cada homem, mulher, criança está incluído na pena de morte. Pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão, Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. E o pecado tem que ser acertado. Então, Deus, em sua grande infinidade, seu grande amor, a lei era para separar o pecador do seu Criador. Então, ele ficou aniquilado, totalmente aniquilado, não haveria maneira de ele jamais voltar para Deus. A menos que aquele pecado fosse acertado, e seria muito fácil, então, crer em uma total aniquilação do pecador no final. Então, seríamos aniquilados, pois ele está completamente, para sempre, separado da presença de Deus. E agora, notem esse pecado, e como Deus sendo justo, e nada mais ele podia fazer, se não ser justo, pois ele é o recurso de toda a justiça. Você busca recurso daqui? O devogado recorre daqui? Há um recurso para te defender. Mas Jesus é o nosso advogado. Amém. Aleluia. Ele podia fazer, e como Deus sendo justo e nada mais, ele podia fazer, se não ser justo, pois ele é o recurso de toda a justiça. Então, não haveria nada mais para ele fazer, a não ser aplicar a pena por essa transgressão. E a pena era a morte. Pois ele disse, no dia em que comer-lhes dela, nesse dia, certamente, morrereis. Não foi assim que ele disse, padrão e ela? Eles não morreram. E agora é um quadro escuro que temos aqui. Mas, então, se voltarmos só um pouquinho, verificamos os próprios atributos de Deus. A Bíblia, claramente, nos diz que Deus é amor. Aleluia. É um atributo de Deus. Ele é a justiça, mas ele também é amor. Aleluia. Ele ama. Ele compadece. Ele tem misericórdia. Verificamos os próprios atributos de Deus. E a Bíblia, claramente, nos diz que Deus é amor. Mas, ainda sendo amor, ele tem de ser justo. Então, amor não significa apenas uma coisa que se possa acariciar ou brincar. Amor é a justiça, e a justiça de Deus. E agora, quando Deus viu que seus filhos tinham transgredido sua lei e que deveriam padecer a morte, então, o amor soberano entrou em cena para fazer o caminho. Ele falou, eu vou abrir o caminho para salvar o Deus. Deus, abençoe. Amém. Amém. Amém.